Olá meus queridos irmãos, hoje vamos rezar a oração poderosa de São Miguel Arcanjo com o Salmo 91 para proteção, abrir caminhos e afastar inimigos. Deixem seus pedidos de oração nos comentários, rezaremos por todos. Reze comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus misericordioso, neste momento eu entro em profunda oração para que todos os meus caminhos sejam abertos pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Senhor, eu já agradeço por tudo que tenho, por tudo que me concede, pela vida e pela oportunidade de hoje estar aqui, humildemente, te louvando e pedindo a solução para as minhas aflições. Pai, minha vida se encontra parada, as coisas não melhoram e parece que nada dá certo. Sei, Pai, que sabes de todas as coisas que eu preciso. Por isso, te entrego todas as minhas preocupações e medos, insucessos e derrotas, pois sei que és a minha fortaleza e nunca me abandona. E sei também que abrirá todos os caminhos necessários para que eu seja feliz e vitorioso. libera todos os meus caminhos para seguir a minha jornada com o coração transbordando de confiança e alegria. Pai, destrava meus caminhos para que eu possa viver com mais amor, fé, saúde, com prosperidade, conforto, força, ânimo e gratidão. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos em minha vida. Eu sou o merecedor, eu sou capaz de receber todas as bênçãos, eu tenho força para lutar e vencer. Senhor, a sua palavra confirma que enviará os teus anjos para me guardar. Eu creio, Senhor, que pela intercessão de São Miguel Arcanjo, todas as portas e caminhos que estavam fechados serão abertos agora. Príncipe das milícias, valoroso Arcanjo de Deus, Senhor da espada mais poderosa, justiceiro e protetor dos desamparados, dos injustamente martirizados, dos servos de Deus, hoje venho a ti pedir clemência, justiça e proteção. Poderoso Arcanjo São Miguel, escuta a minha súplica neste momento. Fale agora com São Miguel qual caminho precisa que seja aberto na sua vida. São Miguel, com a sua espada brilhante, todo o mal será cortado agora. Arcanjos poderosos, enviados por Deus, passam na frente da minha casa, da minha família, do meu emprego, das minhas finanças, qualquer barreira que esteja atrasando a minha vida. quebra para que eu possa ter todos os meus caminhos abertos. Arcanjo São Miguel, me livre do mal, me abençoe com saúde, prosperidade, sempre proteja a minha família com muita união e bênçãos. São Miguel Arcanjo, peço que abra meus caminhos no amor agora, para que todas as coisas boas venham até mim. Eu também peço a abertura dos meus caminhos para dinheiro, para que nunca falte na minha vida ou na minha casa. Imploro que meus caminhos sejam abertos para ter sempre um emprego e prosperidade. Peço que abra meus caminhos para que a paz abunde em minha vida, meu Arcanjo. Abra meus caminhos para a abundância e que nunca falte alimento dentro da minha casa. São Miguel Arcanjo, que essas estradas abertas tragam sorte à minha vida, para que tudo corra bem para mim. Abra todos os meus caminhos para que eu possa alcançar meus objetivos, sonhos e sucesso. Imploro caminhos abertos para uma nova etapa da minha vida. Ó Arcanjo São Miguel, com tua espada indestrutível, corta a raiz de todo o mal, toda a maldade, toda a injustiça, toda a crueldade. Agora te peço com fervor, com todas as forças do meu coração, que cortes com sua espada divina, toda a inveja, toda a negatividade, toda a energia do mal sobre mim e sobre a minha família. Arcanjo São Miguel, poderoso justiceiro de Deus, protetor incansável da Santíssima Virgem Maria, vela por mim, cuida dos meus familiares e afasta a dor, dificuldades, fracasso e o desgosto, para deixar espaço apenas para a prosperidade, a abundância, alegria, felicidade, a conquista e o amor. Arcanjo São Miguel, príncipe da luz, corta com a tua espada a escuridão e deixa passar a claridade, para que, com segurança e decisão, meus passos possam caminhar nos caminhos de Deus, nos caminhos da alegria e da felicidade. Príncipe guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas que me querem mal e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia, abra meus caminhos. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Cobre-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do inimigo. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Glorioso arcanjo São Miguel, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades, espirituais e temporais, afugentai da minha presença todo o mal e todo o ataque. E ciladas do inimigo, com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo São Miguel, do mal, libertai-me, do inimigo, livrai-me, das tempestades, socorrei-me, dos perigos, protegei-me, das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel arcanjo, pelo poder celeste, a voz conferido, sede para mim o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz. São Miguel, chefe supremo das milícias de Deus, eu creio, pela palavra sagrada do Salmo 91, eu estou protegido de todo mal, perseguição e maldades do inimigo, de coração aberto, eu faço esta oração com muita fé, eu confio e espero, porque o Senhor assim nos ensina, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo, se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Posso dizer a Ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus me livrará de perigos escondidos e de doenças mortais. Ó Senhor, me cubra com as Suas asas e debaixo delas eu estarei seguro. A fidelidade de Deus me protegerá como um escudo. Não terei medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terei medo da peste que espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que mil pessoas sejam mortas ao meu lado e dez mil ao meu redor, não sofrerei nada. Verei como os maus são castigados. Faço do Senhor Deus o meu protetor e do Altíssimo o meu defensor. Por isso, nenhum desastre me acontecerá e a violência não chegará perto da minha casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de mim para me proteger aonde quer que eu for. Eles vão me segurar com as Suas mãos para que nem mesmo os meus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés, eu esmagarei leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhe darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Arcanjo São Miguel, me livre do mal, me abençoe com saúde, prosperidade e sempre proteja a minha família com muita união e prosperidade. que seu manto sagrado seja estendido sobre cada um dos membros dessa família para que possamos participar de todas as nossas atividades diárias em completa segurança e em profundo bem-estar. Eu creio que o Salmo 91 e a oração poderosa de São Miguel Arcanjo já abriu todos os caminhos da minha vida. Ó Arcanjo São Miguel, corajoso justiceiro, com a sua espada, corte os fios do mal que me bloqueiam, que me causam tanta dor, que me causam medo, para que a minha vida seja de paz, de amor, felicidade e caminhos abertos. Bendito Arcanjo São Miguel, tua espada divina, tudo pode, tudo consegue, que tua espada de amor corte todo o mal que me rodeia, me perturba e me impede de ser feliz. que assim seja, graças te dou, Arcanjo São Miguel, pelos caminhos abertos, obrigado pela proteção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Sendo assim, meus irmãos, para não perder essas orações especiais, se inscrevam no canal e ativem o sininho para ficar por dentro de todas as novas orações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!